Música O atalho do dia é Bialology 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 Ah, e que contém o amor? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 Vai! Vai! Pessoas, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, no instituto, isso é o que você tem! Não me cumpra mais. Não me cumpra mais! Um borde ver... Vouzer, dresto com um timeira. Um-hum borde in... Você can? Oi, você vai querer atacar? Ahahahahah... E uma pessoa... Você vai, nenSal. Fila! Não, não, não! Sila! Sila, Sila! Eu não vou ficar em casa! Ei! Eu não vou ficar em casa! Não vai! Excuse-me. 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 1 min. Excuse-me. Vocês estão procurando o Clays Palace. Olá, vocês podem me ouvir? Vocês podem me ouvir? E aí! Please, how do we locate the King's Palace? can you hear me? can you hear me? Ei, eu, eu vou ficar em casa. Você ficou vendo as novas é? Não bardo. Por favor, mas você não vai ficar em casa. Você não vai ficar em casa? Pra você ver, podemos nos entender mais. Você está procurando o Palas de King. Aqui. 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 Mas vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Srta. Vamos lá. Vamos lá. Mãe! Ela não tem muito perdido! Oeme mesmo que você lembrar, ela também testar坂 afetada. Não, 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 não. O que você quer dizer foi rar que você quer dizer. É eu Bebe. Que você quer dizer isso. Que você quer dizer. Ele é meu pai. E eu vou dizer que eu fornei. Ele está aqui em casa. Ele é meu pai. Ele está aqui em casa. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu queria isso. E agora você vai dizer que era braço. Seu professor, eu assisti em casa para ela. Eu assisti aqui. eu vou ajudar lá. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar você. Eu não sei o que é mais uma coisa. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Agora, eu tenho a gente, eu sou que você conhece? Eu não sei o que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há problema senhor, esperamos ouvir de você, e vamos voltar para o outro dia. Obrigado senhor, obrigado a todos, tenha um bom dia. O que vocês quiserem dizer? E eu vou dizer que a gente gostou do que a gente gostou do. Então, eu vou fazer, se o que a gente gostou do que alguém gostou do que ele começa. Deixam, do que você diz isso? Deixe-me falar ao ímã, eu fico ali. Não pode ser quando ilhore algo deles para limpar isso. Como é isso? Igwe, como eles se tornam a fios? Não, é que não é fios? A fios acrílica do quê? Não, não pode se arrumar. Não pode se arrumar. Não pode se arrumar. Pode se arrumar. Não pode se arrumar. Você continua com essa comida. Sim, sim, sim. Onde está eu? Nossa organização, nós vamos trazer os trabalhos para a gente dessa comunidade. Nós queremos trazer os trabalhos, bons trabalhos para vocês. E nós vamos pagar vocês para uma bolsa. Ejoku? Sim. Ejoku? Sim. Então, você quer desenvolver os animais para a gente? Não diga. Ok. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos, vamos. Não, não, não. Tchau. Boa noite. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você quer aprender inglês? Obrigado. Você pode falar sobre isso? Você deixa de se retenir. Você está se retenir. Você pode falar sobre isso. Você não pode tirar isso. Ma costura é isso aí. Pare de deixar de se retenir. Tocando isso. Não, 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 não. Marcos, você está me interrompendo, meu cérebro. Por favor. Oh, pai! Oh, pai! Oh, pai! Eu sou o pai! Eu sou o pai! Por favor! Não, 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 não. Ei! Eu não acredito que eu não me consome, eu não vou te ouvir em 2018. Eu não tenho nada. Eu não vou te ouvir em 2018. Eu não vou te ouvir em 2018. Eu não vou te ouvir em 2018. Filo? Filo, não. Não. Eu não vou te ouvir em 2018. Como é que eu falo em 2018? Eu acho que eu aprendi em 2018. Blei muito bom pra cá. Eu nãolands não. Eu fria. Eu não sei quando a mulher. Eu sou uma 서�beira. Eu nasceu. ğini vou te ouvir em 2018. Me voar isso. Eu não sei quando eu ensinar em 2018. Ok Eu vou tentar Eu vou ensinar a gente Eu vou tentar domingos Curriculum E Columando a gente Columando o inglês Em sua cabeça Eu vou ensinar Eu vou ensinar a gente Eu vou ensinar a gente Dalla De parabólicas El que Graham Eu vou responde Para ovo Periculo Eu vou ensinar Liberdade Eu vou ensinar E pastor Eu vou ensinar Como você me ensinar Ele vai ensinar Isso não é Vamos 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 eu disse pra Dava o que era você? eu disse, vai i disse, vai disse, agora eu disse eu disse armão ? armão Oh, pute! Oh, não é?! Vamos lá. Vamos lá! Vamos voltar para a gente. Ei! Muito bom! É ou não, Baba. O que é você? Não! Descrementa... Descrementa? Não! Não, não, não. Espera, espera. Ela disse... ... ... ... ... ... Não é isso? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gosto de filo. Eu quero ser como ela. Eu amo ela muito. Eu sou uma fila. Eu sou uma fila. Eu sou uma fila. Todos os outros que estão dentro da cidade. Eles estão indo para o igre. Eu sou uma fila. Você quer dizer inglês? Englês? Ei. Eu gosto muito. Eu não posso esperar. Eu posso esperar. Ei. Eu preciso ir para uma amiguação. Você não tem que se ligar. Eu ir para ela. Todos os dias. Eu amo ela. Isso. Eu ir para ela. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Três. 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 Mas eu vou fazer isso. 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 Eu sei que você está muito efeito. Mas eu estou aqui. Um mês ou dois meses. Não se preocupe. Vamos começar amanhã. Eu vou fazer isso. Não tem problema. Eu vou deixar isso até amanhã. Eu estou aqui para ver minha irmã. Então eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Meu nome é Veroneka. Não, não. Não, não. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Mas não vou ficar aqui. Claro que não vai ficar. O que você acha? Você não sabe se você não sabe se. Quando você está comem. KAMKAM NAW! ANAN KANTABO NAW! ANAN KANTABO NÃW! ANAN KANTABO NAW! A gente não gosta de ser profundo. ANAN KANKAGA NA ANAN KANKABA NAW! 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 Como você fala? K-N-A-I-F-E. K-NIFE. K-NIFE. K-N-E-E-P-E. K-NIFE. Mogi na. K-NIFE. Lê hong som gakulim da na. Konkon bilit. Konkon nao. Konkon nao. Samonten sisis. K-NIFE. F fossil. Flagar sta. Ewo nishi ni e. 우�eni FIFA ni e. Ueni fedaki leongkulmaziki. Setemtem sisis. Setemtem sisis. Topi kanyindu induigabu. Setemtem sisis. Seemtem sisis. Alla kayenamu. Semtemtem sisis. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?